Mexida para foguear seu coleiro ou papacapim. Uma questão super importante é que para essa mexida a fêmea tem que estar pronta, pois não vai adiantar nada a uma fêmea que não a cheia ou pia para levantar seu coleiro. Vamos à mexida. Coloque a fêmea em uma gaiola de sua preferência, ou deixe na gaiola de reprodução. Coloque um minho sementes de capim se acaso estivere fibra de coco, ou sisal, para a fêmea poder aninhar caso queira. Coloque a gaiola do macho acima da gaiola da fêmea com todos os complementos que colocou para a fêmea, com exceção do ninho, pois alguns coleiros não gostam do ninho e assustam fácil, porém seu coleiro goste de ninhos é válido usar para ele também. Coloque o coleiro em um gancho acima da fêmea, tome cuidado para que ele não a veja fêmea de forma alguma, apenas escute, faça isso em um local claro e tranquilo para que suas aves fiquem à vontade, não preocupe-se com o tempo que eles vão ficar nessa. Mexida, pois, vareia de coleiro para coleiro. Cabe a você observar. Você, criador, não esteja vendo o resultado de comportamento em seu coleiro e com seu conhecimento como dono e conhecedor de sua ave. Você pode tentar de outra forma. Você pode deixar o macho na capa e encapar a fêmea ou até mesmo encapar os dois. Isso caso tudo vai depender da sua observação. Falo isso porque essa mexida vareia de coleiro para coleiro e você pode testar em suas aves a mexida que de mais resultado. Você também pode colocar as gaiolas lado a lado com ele encapado e ela desencapada. Porém, a capa tem que ter um tecido fino, pois coleiros gostam de ver o revoou da fêmea. Coleiros gostam de ver as fêmeas movimentando na gaiola e eles sabendo que ela está próxima mais vendo entre o pano fino. O coleiro fogueia muito assim. Faça essa mexida e tenha ótimos resultados.